Chegou aquela hora, uma odd bem alta, arriscadinha, para forrar no final de semana, e a gente vai fazer o seguinte, você sabe que a gente coloca 100 reais em toda aposta, é nosso stake fixo, mas nessa a gente coloca menos, é um stake reduzido, a gente vai colocar só 10 reais, que não vai fazer diferença na nossa banca, uma vez por semana só que a gente faz isso, a gente não gosta de múltiplo, a gente não é fã de múltiplo, a gente não arrisca nosso dinheiro, mas esse é o momento de sonhar, e eu gosto muito de sonhar no final de semana. Quanto é que está essa brincadeira? 35 a odd. Espera aí, pô, quer dizer, colocando 10, volta 350. Pô, aí mexeu com o meu coração. Vamos juntos? Vamos nessa então. Então chama, que chegou a hora do combo da porra, minha gente! Vamos lá. Onde nós vamos e por quê? A canata brasileira, você sabe que é um. Aí sim. Tripla genitária. Tripla genitária. Eu gosto de fazer gol. Pra fazer gol, é isso? Eu gosto de torcer pro gol, é a coisa mais difícil no futebol. Coloca a tabela e eu vou adivinhar onde é que você vai. Bota aqui a Série A. Tá, então vamos lá. Futebol, Brasileirão, Série A. Eu vou em jogos de domingo só. E aí? Pô, já ia errar, beleza. Porque eu já ia colocar ali que isso aí é em... Vé, gente. Você gosta. Mas vamos lá. Você foi no ambas, Marcos. Botafogo e Santos. Então você acredita que o Marcos Leonardo vai deixar dele, hein? Sim, ele tá na combo da Fó. Você acredita também? Peraí. A Arena MRV é tapetinho, né? Então o Soares não joga. Ia dizer que você ia colocar o Soares. Rapaz, eu não sei se ele... Ele não tá. Ele não joga no time... Ele não joga quando é o gramado sintético. Mas beleza. Então vamos lá. Marcos Leonardo, Paulinho e Valência. Acertei ou errei? E aí, né? Valência? Pô, eu não tô com essa confiança no Inter, não. Você errou. Então beleza. Só acertou o Marcos Leonardo. Vamos lá. Então vamos lá. Tem jogadores pra fazer gol a qualquer momento. Exatamente. Vamos começar? Vamos no combo da Forra começar com o jogo do Botafogo e do Santos. O Alain já falou aí, né? Eu vou no Marcos Leonardo. E por quê? Porque eu realmente gostei da cotação 3,67. Ele é o primeiro jogador que a gente vai colocar aqui. E o Botafogo, a gente já viu. Não tá num bom momento. Tomou gol em 11 dos últimos dois jogos dentro de casa. Não vem fazendo um bom futebol nessas últimas rodadas do campeonato, né? São seis jogos sem vencer dentro de casa. Seis jogos seguidos. E o Marcos Leonardo, por outro lado, tá quatro jogos sem marcar um gol, né? Mas tá na hora do Brabo voltar a brocar nesse campeonato. Se quer ajudar o Santos a fugir do rebaixamento. E ainda mais enfrentando essa defesa instável do Botafogo. Time que vem entregando dentro de casa. E a principal referência de gol pro Santos é o Marcos Leonardo, né? Sim. Nos últimos jogos, Alain, o Botafogo tomou nove gols em dez jogos. Tá? Quer dizer, nos últimos dez jogos, tomou nove gols. Tomou nove, sim. Tomou gol em nove jogos. Tomou gol em nove jogos nos últimos dez dentro de casa. Você trouxe aqui no início, lá. Só não tomou gol contra o Bahia. Aquele 3x0 que o Diego Costa fez gol. Sim. E o Marcos Leonardo é um cara que tem 13 gols no campeonato brasileiro. Briga pela artilharia. Mesmo com o time que tá ali brigando contra rebaixamento, né? E ele tem uma média no campeonato de meio gol por jogo. Ou seja, é como se ele fizesse gol sim, gol não. Rodada sim, rodada não. Ele tem 26 jogos apenas no Brasileirão, dos 35. E 13 gols marcados. Então é um cara que marca muitos gols. E a gente vai pra ele marcar contra o Botafogo. Eu acho que o Santos faz um gol fora de casa. E eu acho que o Marcos Leonardo pode ser esse cara. E ele é batedor de pênalti, só pra lembrar, tá? Bom, vamos lá. O próximo jogo. É do Palmeiras. Vamos lá pra Palmeiras. Enfrentando o Fortaleza. Palmeiras jogando fora de casa. Palmeiras é um time que precisa do resultado pra seguir lutando pelo título. E o Fortaleza é um time que vem de 8 jogos sem vencer. Empatou com o Botafogo na última rodada. Tá terrível. Atrasado. Desde que não conseguiu o título da Sul-Americana. Ficou muito abalado, abatido. E tá aí, ó. Correndo por fora. Entre aspas, na briga contra o rebaixamento. E a gente vai pro Hendrick marcar. Ah, bom. Se você não, Rafael Veiga, de novo, quer dizer que o Caulinha ia ficar com ciúme. Nos últimos 4 jogos, ele só não marcou contra o Flamengo. São 9 gols no Brasileirão. Em poucos jogos que ele fez, né? E entrando de titular poucas vezes. Mas agora ele é titular. E a gente vai aproveitar a boa fase do garoto que acaba de participar pela primeira vez. Selecionável. Na seleção principal, né? Então, vamos aproveitar esse momento bom dele. Ele quer o título. E quanto mais gol ele faz, mais o Palmeiras ganha dinheiro. Meu Deus. O outro jogador é quem? Eu vou no meio agora. Flamengo e América Mineiro. Quem será, hein? O cara que fez um golaço no último jogo de biquinho. Arrasca. Tá jogando demais. Voltou a jogar bem o Arrascaeta. Tem 7 gols no Brasileirão. Melhor meia do Brasil. Não tem conversa. Vem desequilibrando. E vamos pegar esse momento bom do Flamengo, né? Essa remontada com o Tite. Boa. Ele tá vivo na briga pelo título do Brasileirão. E é o que precisa, né? O Flamengo pra não ter uma temporada desastrosa que o torcedor do Flamengo não aceita. Uma temporada sem título. E o Flamengo vai lutar por isso. Vai dar a vida nesses últimos quatro jogos. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que o Arrascaeta, pagando 3.03, pode fazer esse gol hoje. Ó de 36. Vamos colocar 10 reais pra voltar a 363. Tá feita a aposta no Combo da Porra? Vamos sonhar. Vamos sonhar. Obrigado. A gente sabe o que é ser brasileiro. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Acordar profetizando o nosso show de bola diário. Aprender a cair e dar aula de levantar. É ruim? A gente tenta de novo. De novo e de novo. E sai pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bete Nacional. Da Ludmilla. Do Tiaguinho. Do Vini Júnior. A Bete do Seu Jorge. A Bete dos Brasileiros.